Se você tá aqui, é porque você não suporta a ideia que alguém tá fazendo mal pras chinchilas, né? Até porque, qual o motivo pra alguém não gostar de um bichinho tão engraçado? O lado ruim é que essas pessoas nem sabem o que estão fazendo. Por isso eu vou falar quem são essas pessoas e por que elas fazem isso. Fica aí comigo! Antes da gente falar sobre o tema do vídeo, você sabia que as chinchilas são naturais das montanhas frias do Chile? Além disso, elas têm pelos muito densos e por esses motivos, elas não aguentam muito calor. Como se não bastasse, elas também não suam e isso é um problema enorme pra elas, porque sem isso, o corpo delas pode esquentar muito e causar convulsões, desmaios e até mesmo pior se passar dos 25 graus. Uma dica que ajuda bastante pra refrescar sua chinchila é trocar a água dela duas vezes ao dia, mas não usa água gelada, só mistura que já tá bom. Deixa o pó de banho dela na geladeira também, daí quando chegar a hora do banho ele tá fresquinho. Olha aqui, de jeito nenhum dê banho nelas com água, porque elas têm tanto pelo que eles não secam completamente de jeito nenhum. Daí você já sabe, né? Pode aparecer fungo e sabe-se lá o que mais. O banho no carbonato de calça é suficiente e o mais adequado. Algumas pessoas até preferem o pó de pedra, né? Mas aí já vai do gosto de cada um. Caso não saiba como fazer isso, eu explico um pouco melhor nesse vídeo que tá aparecendo aqui em cima no izinho. Bom, dito isso, eu te pergunto. O que você acha sobre dar gelo pra uma chinchila? É, isso mesmo. Tô falando daquela bela, suculenta e refrescante pedrinha de gelo direto do congelador pra alegria da chinchila. E aí, o que você acha? Se você acha uma boa ideia, acredite, você tá muito enganado. Se não acontecer nada com ela, o dono terá muita sorte. Aliás, o dono não, né? A própria chinchila. Elas têm muita sensibilidade na região da garganta e por isso elas podem ter pneumonia. Você sabia disso? Deixa aí nos comentários pra gente saber quantos de vocês já sabiam disso. Além disso, elas também podem ter inflamação e muitas outras coisas. Outra coisa também, o gelo também molha o pelo dela. E isso é a receita perfeita pros fungos que causam coceira, desconforto e muita dor também, dependendo do lugar onde eles estão. O que você achou dessas informações aí? Concorda com o que eu disse? Deixa aí nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Até mais, galera. Valeu, valeu e... Fui!